Os professores também podem fazer lançamento do planejamento de aulas. Basta clicar em Acadêmico, Planejamento, e o sistema automaticamente identifica o segmento, ano sério e turma nos quais o professor leciona. O sistema exibe uma tabela no formato de semanário, e o professor pode alterar essa semana e realizar o lançamento do planejamento nos dias em que desejar. Ele seleciona a disciplina, a quantidade de aula, que pode inclusive ser alterada com relação à configuração do sistema, ele indica um título, o conteúdo do título, as páginas da apostila, exercícios e lição de casa. Em algumas escolas, o planejamento depende da aprovação da coordenação para que fiquem disponíveis no diário de classe. A cor verde indica que o planejamento foi aprovado, e o azul indica um planejamento ainda não aprovado. O professor pode também anexar arquivos a cada um dos planejamentos. Lembrando que os planejamentos aprovados ficam automaticamente disponíveis para que o professor os utilize no diário de classe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto